CAPÍTULO 5 Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram, O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse, Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e na guerra. Por que vocês estão atrapalhando o trabalho no povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora que há tantos israelitas do país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem. Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajudem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos. Nem um tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam, vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam os israelitas trabalharem mais duro ainda. E os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte. O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar. Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito. Ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos. Que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas. Que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam. Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes? Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei. Por que é que o senhor não se trata assim? Nós que somos seus empregados. Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o senhor. Volte ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas chefes de turmas viram que estavam numa situação difícil quando eles foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram... O senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o senhor. Oh, senhor. Por que trataste tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo. E tu não fizeste nada para ajudá-los. Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito,